Havendo um número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Flávio Bolsonaro para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Excelentíssimo senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 99ª sessão de extraordinária, que iniciada às 15 horas, encerrou-se às 17 horas e 20 minutos. Muito obrigado deputado Flávio Bolsonaro. Lida e aprovada ata, passa-se a ordem do dia. Anuncio projeto de lei número 3385A barra 2010 de autoria do deputado Carlos Mink, redação final assim emendada, que cria o sistema cicloviário no estado do Rio de Janeiro como incentivo ao uso de bicicletas para o transporte, contribuindo para o desenvolvimento da mobilidade sustentável. Em discussão à matéria, não haver o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação à emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação final assim emendada. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo para declaração de voto do deputado Carlos Mink. Senhor presidente, senhores deputados, agradecer a todos, na vossa excelência deputado Wagner Montes, presidindo. Agradecer especialmente o meu companheiro Marquinho, um amigo da ciclovia. Dizer que hoje eu também posso dar uma pedalada, não é verdade? Mas é na ciclovia. Vou logo esclarecendo, por causa da aprovação desse importante projeto, deixar claro que não é um projeto simples, tipo, vamos ajudar a ciclovia. Não. Tem vários artigos incisos, foi discutido com produtores de bicicleta, com ciclistas, com técnicos, propõe integração dos sistemas bicicletários, garante isenção para quem leva a bicicleta no trem ou no metrô, cria vários dispositivos realmente que tira custo, facilita, apoia, integra. Então, vamos pedalar na bicicleta para melhorar a forma física e diminuir as emissões de carbono. A cidade agradece. Obrigado. Nada, deputado Carlos Mink. Anuncio, em regime de urgência e discussão única, projeto de lei 283, barra 2015, de autoria dos deputados Paulo Ramos e Jorge Pisciani, que altera a Lei nº 3.576, de 6 de junho de 2001, que dispõe sobre o funcionamento de clínicas ou consultórios de estética e da outras providências, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, saúde e de economia, indústria e comércio. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, o Sr. Presidente, deputado Edson Albertazzi. Deputado Chiquinho da Mangueira. Sr. Presidente, parecer pela constitucionalidade. Para emitir parecer pela Comissão de Saúde, Sr. Presidente Jair Bittencourt. Não se fazendo presente, deputado Doutor Deodalto. Acompanha a CCJ, presidente. Para dar parecer pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, o Sr. Presidente, deputado Valdeque Carneiro. Presidente, o projeto propõe modificar a lei de 2001 para obrigar que as clínicas ou consultórios de estética tenham médicos responsáveis pelos procedimentos que ali realizam, que muitos são até invasivos, próprios da área médica, portanto, para dar mais segurança aos pacientes e responsabilizando, portanto, os médicos que forem as referências dessas clínicas. Portanto, o parecer da Comissão é claramente favorável. Obrigado. Com os pareceres emitidos em discussão à matéria. Não haveram o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai autógrafo para declaração de voto um dos autores do projeto, deputado Paulo Ramos. Senhor presidente, estamos recebendo aqui uma representação dos esteticistas ou das esteticistas que reivindicaram, representação que reivindicou a apresentação desse projeto. Porque a lei de 2001, ela foi elaborada quando a profissão de esteticista ainda não era reconhecida. E ao longo dos anos, nós temos especializações e até graduação de esteticista. Então, nós temos tratamentos que não são invasivos. Portanto, a exigência em todas as clínicas da presença de um médico era uma exigência exorbitante. Então, é uma reivindicação e agradecer a todos pela aprovação e dizer que é uma forma de reconhecimento a uma profissão que presta um relevante serviço a toda a sociedade. Parabéns às esteticistas, aos esteticistas, por essa conquista, esperando que o governador sancione e deixando também um abraço para o autor ou co-autor, que é seu autor da proposta, juntamente com o nosso presidente, deputado Jorge Piscina. Anuncio, em tramitação ordinária e segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 2679-A, barra 2013, de autoria do deputado Geraldo Pudim, que institui o programa estadual de tratamento da apneia do sono e da outras providências. em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai autógrafo. Anuncio, em segunda discussão, projeto de lei número 461, barra 2015, de autoria da Comissão de Cultura, que declara a Escola de Teatro Martins Pena como patrimônio e material do Estado do Rio de Janeiro, em discussão à matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai autógrafo. Para a declaração de voto. Para a declaração de voto, ilustre deputado, doutor, professor, decano, Elionmar Coelho. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado Wagner Montes, eu queria agradecer o voto dos demais parlamentares sobre esta matéria, porque está se fazendo justiça. Quer dizer, a Escola de Teatro Martins Pena deve ser a única no Brasil que prepara técnicos na arte do teatro. Então, se fez uma audiência pública aqui, coordenada pela Comissão Permanente de Educação, esta audiência pública repleta de pessoas, professores, alunos, familiares e interessados, desta audiência pública, como conclusão, foi criada uma comissão para se trabalhar exatamente o texto que virou projeto de lei. Ou seja, um projeto de lei trabalhado coletivamente e que atende a todos os interessados pela cultura. Pela cultura não só da cidade do Rio de Janeiro, a cultura deste Rio-Estado e a cultura do Brasil. Então, a Escola Martins Pena, olha, realmente, esta casa honrou com o seu voto a aprovação desta matéria. Então, era essa a declaração com o Dr. Muito obrigado, deputado Eliomar Coelho. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei 852-2011, de autoria do deputado Marcelo Simão, que dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais à exportação e ao desenvolvimento das micro e pequenas empresas sediadas no Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emenda de Economia, Indústria e Comércio favorável com a emenda da CCJ, de tributação, controle da arrecadação estadual e de fiscalização dos tributos estaduais favorável com a emenda da CCJ, e de orçamento, Finanças, fiscalização financeira e controle favorável com a emenda da CCJ. Relatores, deputados Luiz Paulo, Dionísio Lins, Conte, Bittencourt e Vaguinho, em discussão à matéria, não haveram o que discutir em votação a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio, projeto de lei 3.016, barra 2014, de autoria do deputado Edson Albertacci, que acrescenta dispositivos à lei 4.892, de 1º de novembro de 2006, pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo de saúde favorável com o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, de defesa do consumidor favorável com o substitutivo da CCJ, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável com o substitutivo da CCJ. Em discussão à matéria, não haveram o que queiram discutir, em votação, o substitutivo da CCJ. Senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio, em discussão única, indicação legislativa número 93, barra 2015, de autoria da deputada Ana Paula Rechuan, que solicita ao senhor, excelentíssimo governador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando de Souza Pesão, o envio de mensagem dispondo sobre a incorporação dos guarda-parques aprovados no concurso público de 2012, regido pelo edital 01, barra 2012, para o Instituto Estadual do Ambiente, INEA, e que permanecem em serviço, exercendo suas funções. Aparecer da Comissão de Indicação Legislativa favorável, relator deputado Pedro Fernandes, em discussão à matéria, não haveram quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado vai a publicação. Requerimento é aprovado. Requerimento agora. Anuncio. Requerimento número 104, barra 2015, de autoria da deputada Marta Rocha, que requer a sessão do plenário Barbosa Lima Sobrinho, para a realização da sessão solene e extraordinária, para a entrega da medalha Tiradentes, ao doutor Paulo Henrique Ferreira Brito, procurador da República. Aparecer da mesa diretora favorável, relator deputado Wagner Montes, em discussão à matéria, não haveram quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Incluindo na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, anuncio em tramitação ordinária, em votação, em... A presidência chama os trabalhos à ordem, e anuncio requerimento número 106, barra 2015, de autoria do deputado Zito, que requer, na forma regimental, a sessão do plenário Barbosa Lima Sobrinho, para a solenidade de entrega do título de benemérito do Estado do Rio de Janeiro, ao magnífico reitor do Colégio Pedro II, professor Oscar Halak, parecer da mesa diretora favorável, relator deputado Wagner Montes, em discussão à matéria. Em discussão. Não haveram quem... Quebrando a sua linda sequência, uma rápida discussão para dizer que conheço o professor Oscar Halak, me ajudou muito, quando fui secretário de Educação a primeira vez em Niterói, a implantar a unidade do Pedro II naquele município, foi a primeira unidade do Pedro II implantada fora da capital, na época ele era assistente direto do então diretor-geral, professor Wilson Schweres, já falecido, portanto, parabéns ao deputado Zito por essa homenagem. Obrigado. Muito obrigado, deputado Valdeck Carneiro. Não haveram quem mais queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Anuncio, incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei 230, barra 2015, de autoria da deputada Marta Rocha, que estabelece os critérios e as condições para a destinação de bicicletas apreendidas pelas delegacias de polícia do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade e de segurança pública e assuntos de polícia favorável. Relatores, deputados, Rogério Lisboa e Flávio Bolsonaro, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça e de segurança pública e assuntos de polícia, as emendas de plenário. Para emitir pareceres pela comissão de Constituição e Justiça, o senhor deputado Luiz Paulo. Perdoe, deputado Luiz Paulo. Para emitir pareceres o presidente da comissão, deputado Edson Albertazzi. Presidente de parecere é favorável às três emendas. Hora imputado Luiz Paulo. O deputado Bruno Dauaire. Favorável, senhor presidente. Com os pareceres emitidos em votação, as emendas com pareceres favoráveis. Os senhores que aprovam permanência como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permanência como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio, incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno. Em tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de lei nº 418-2015, de autoria dos deputados Nivaldo Molim e Tio Carlos, que institui no âmbito do Estado do Rio de Janeiro o Programa de Diagnóstico e Tratamento do Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, TDAH, barra H e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade. Relator, deputado Zaqueu Teixeira, pendendo de pareceres das Comissões de Educação, de Saúde, de Orçamento, Finanças e Fiscalização Financeira e Controle, para emitir parecer pela Comissão de Educação, deputado Conte Bittencourt. Sr. Presidente, eu tive a oportunidade hoje de conversar com um dos autores do projeto. O projeto é militório, o nosso parecer é favorável, mas estamos oferecendo emendas, porque entendemos que nesse tema é uma responsabilidade enorme para o professor e para a escola assumirem o papel que os autores estão aqui pretendendo. O TDA e TDAH é hoje uma matéria de profunda pesquisa na área médica, na área de saúde, e não há como os autores aqui pretendem, no parágrafo único do artigo 1º, passar essa responsabilidade diagnóstica para o professor titular de uma sala de aula. Por isso estamos emendando. Eu já conversei com um dos autores hoje para que possamos aprofundar o debate sobre essa matéria, mas o parecer da comissão é favorável. Parabéns, deputado Conte Bittencourt, sempre com muita consciência e coerência. Para emitir parecer pela Comissão de Saúde, deputado Jair Bittencourt. Deputado Doutor Deodalto. Favorável, Sr. Presidente. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, o presidente da comissão, deputado Pedro Fernandes. Favorável, Sr. Presidente. Com os pareceres emitidos, tem discussão a matéria. Não havendo o que queira discutir, o projeto recebeu 11 emendas. Para discutir lá, tio Carlos. Para discutir o deputado tio Carlos. Obrigado, Sr. Presidente. Queria chamar a atenção dos companheiros deputados. Já conversei com o deputado Conte Bittencourt. Enfim, concordo com as emendas. Eu e o deputado Nivaldo Molim, quando criamos essa possibilidade desse programa, realmente buscamos aí uma legislação de primeiro mundo. Já como existe nos Estados Unidos, a questão do TDAH é muito importante que as pessoas possam ter conhecimento. O transtorno de déficit de atenção, com a hiperatividade ou não, precisa realmente ter um cuidado especial desta Casa. O deputado Conte Bittencourt, quando fala que no artigo primeiro, parágrafo único, nós estaríamos aí colocando uma responsabilidade para o profissional de educação. No fundo, talvez na leitura fria do artigo, realmente pode levar a essa consideração. Por isso, entendo que a emenda vai aperfeiçoar o projeto. O que nós queremos exatamente não é dar ao profissional de educação, mas essa responsabilidade. Mas sim entender que o transtorno de déficit de atenção, pelos seus indícios, quer dizer, pelas suas características, se manifesta na unidade escolar e pode servir, sim, de que o professor pode encaminhar para o serviço de saúde. Esse sim que vai diagnosticar se a criança tem TDAH ou não. Por isso, entendo a colocação e a preocupação do presidente da Comissão de Educação e espero imensamente que as emendas possam aprimorar e melhorar o nosso projeto. O que nós não podemos deixar é de avaliar esse projeto como um avanço, principalmente para aquelas crianças. Lembrando que entre três e cinco crianças que estão realmente na fase escolar, manifestam o transtorno de déficit de atenção. Então, nós não podemos deixar isso passar ao largo e não temos esse cuidado. Quero aqui dizer o deputado Levaldo Moulin. Claro, deputado Valdeck, por favor. Apenas para corroborar o debate que já está instalado, cumprimentar a vossa excelência, deputado Neilton Moulin, mas realmente a nossa preocupação, conversar com o deputado Conte também durante a audiência hoje da Comissão de Educação, é evitar um processo, não é a intenção dos autores, de medicalização da escola. Os professores podem, eventualmente, no processo pedagógico cotidiano, perceber indícios. Exatamente. E a partir desses indícios, encaminhar para o profissional competente. Conversava agora há pouco com a deputada Ana Paula, mesmo para os médicos não é, sim, tão trivial a formulação desse diagnóstico. Imaginem para os professores. Portanto, é claro que a escola pode contribuir em uma espécie de avaliação preliminar, indiciária, digamos assim, mas aí o aluno é encaminhado para o profissional competente, que fará o diagnóstico, digamos, conclusivo. Mas parabéns pela iniciativa. Sem dúvida, deputado Valdeck. Quer dizer que na escola, o profissional pode entender, por exemplo, não só o mau rendimento escolar, mas a desatenção, ou então aquela criança que realmente não consegue ficar atenta às explicações profissionais de educação dos professores. Por isso, é importante que haja um encaminhamento, e aí sim, como a V. Exª acabou de colocar, é importante que o profissional de saúde possa detectar, e aí sim, possamos conseguir avançar no conceito de dar uma educação com responsabilidade dentro do contexto. Obrigado. Eu queria parabenizar o projeto, mas é importante esse olhar da saúde, porque muitas das vezes, e o olhar multidisciplinar, porque muitas das vezes o que é caracterizado como um déficit de atenção é uma deficiência visual, é uma deficiência auditiva, e caracterizado como déficit de atenção. Então, é importante o quê? Despertar o olhar do professor, para que ele possa encaminhar, para que ele possa ter esse olhar de que a criança vai muito além da educação, e que ela possa ter alguma coisa. Mas eu queria parabenizar justamente essa associação, saúde e educação, é que vai trazer o benefício para a criança. Obrigado, e queria agradecer a todos que apresentaram as emendas no intuito de aperfeiçoar o nosso projeto. Muito obrigado. Parabéns ao deputado tio Carlos e ao deputado Nivaldo Moulin, pela autoria do projeto. Eu gostaria de parabenizar ao tio Carlos, que você fez essa lei municipal, foi sancionada. Quero parabenizar o município do Rio de Janeiro. Com os pareceres... Encerrada a discussão, o projeto recebeu 11 emendas e volta às comissões permanentes. Anuncio... Projeto de lei número 903, barra 2015, de autoria do deputado Valdeque Carneiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de bibliotecas escolares em todas as unidades públicas e privadas de educação básica no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, com base na Lei Federal 12.244, barra 2010. Pendendo de pareceres da CCJ, da Comissão de Educação e Cultura, de Orçamentos, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela CCJ, pela Comissão de Constituição e Justiça, o seu presidente, nobre deputado, Edson Albertacci. Presidente, parecer é pela constitucionalidade. Parecer pela constitucionalidade. Exatamente. Muito obrigado, deputado Edson Albertacci. Pela Comissão de Educação e Cultura, deputado Conte Bittencourt. Presidente, o parecer é favorável, elogiar aí a iniciativa do deputado Valdeque Carneiro. Ele reforça a Lei Nacional 12.244, estabelece um prazo para esse cumprimento em todos os sistemas de educação do Brasil, nas suas respectivas redes. Então, esse projeto vem contribuir muito para se melhorar ainda mais o ambiente das salas de leitura, das bibliotecas escolares. Parecer é favorável, parabenizando o deputado Valdeque Carneiro. Para emitir parecer pela Comissão de Cultura, deputado Zaqueu Teixeira. Senhor presidente, é um projeto que merece a acolhida desse parlamento. Estimula a leitura, estimula a cultura, razão pela qual o nosso parecer é favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização, Finanças e Controle, deputado Pedro Fernandes. Senhor presidente, aproveitando para também parabenizar a iniciativa do deputado, dizer que parecer é favorável. Com os pareceres emitidos, em discussão a matéria, não haveram o que querer discutir, encerrado a discussão, o projeto recebeu duas emendas e retorno às comissões permanentes. Parabéns aos autores do projeto. Enquanto que se prevê tragicamente que estão pensando em fechar o colégio da Polícia Militar em Niterói, e com quem eu vou falar daqui a pouco, com o Valdeque, com o Flávio Bolsonaro, precisamos tentar impedir que se faça maldade com os filhos dos policiais militares. Nada mais havendo a tratar da ordem do dia, passa-se ao expediente final. Primeiro orador inscrito. Acertou. Nobre deputado Luiz Paulo, Vossa Excelência, dispõe de dez minutos regimentais. Deputado Sardino El, deputado Luiz Paulo, gostaria muito que Vossa Excelência ouvisse daqui de perto o discurso dele. Senhor presidente, deputado Wagner Montes, que daqui a um minuto e trinta segundos será substituído pelo deputado Sardino El, senhoras e senhores deputados. A cada dia, deputado Edson Albertaz, fica mais aguda a crise hídrica no nosso Estado. E Vossa Excelência foi o relator da CPI da crise hídrica. E naquele relatório que nos próximos dez dias seguramente estará a apreciação do plenário, algumas questões importantíssimas foram discutidas, aprofundadas e transcritas para o relatório da CPI, que já foi aprovado no pleno da Comissão Parlamentar de Inquérito. A primeira delas que diz respeito à bacia do Rio Paraíba do Sul, que, em última análise, através da barragem de Santa Cecília, faz subir para o bombeamento as águas do Rio Piraí, que vão alimentar, através de uma queda de 300 metros de altura, as usinas de vigário e gerar energia para a light, para a população fluminense brasileira, essas águas vão formar o Rio Guandu e que, posteriormente, serão captadas pela CEDAI para abastecer o município da capital, e toda a nossa abaixada fluminense. Qual é o drama que se vive nesse sistema Paraíba do Sul Guandu? É que os reservatórios existentes estão nos seus valores de reservação mínimos, com percentual abaixo de seis pontos. Isto quer dizer que estamos muito próximo de haver racionamento de água. De outro lado, o Rio Paraíba do Sul só está vertendo na barragem de Santa Cecília 70 metros cúbicos, 70 metros cúbicos, dos quais 45 metros cúbicos por segundo são captados e tratados com muito esforço hoje pela CEDAI. E os restantes, 25 metros cúbicos por segundo, vão em direção ao canal do São Francisco, que nada mais é que um outro nome da Foz do Rio Guandu na Baía de Sepitiba. E lá, a língua salgada já invadiu de muito por quilômetros o canal de São Francisco. Ora, sabe o deputado doutor Juliánelli que não vamos ter solução para o Rio Paraíba do Sul sem uma política consistente de reflorestamento de todas as bacias hidrográficas com proteção das suas nascentes e que esse programa necessário e obrigatoriamente tem que ser adotado também além do Estado do Rio de Janeiro pelo Estado de São Paulo. Visto que se pegarmos uma fotografia aérea do sistema de abastecimento também de São Paulo com destaque para a Cantareira, vamos verificar que a vegetação foi absolutamente dizimada. Ora, sem aumentar a resiliência das bacias hidrográficas do Paraíba do Sul, isto é, com reflorestamento e cortando o lançamento dos esgotos, não vamos resolver os problemas de crise hídrica. Ao contrário, a cada dia ficarão mais agudos. Segundo, agora, senhora presidente dos trabalhos, Tia Ju, além disso, como segunda questão, antes de eu atravessar a Bahia, doutor Sadi Noel, para falar do sistema imunano a laranjal, também é necessário que as nossas concessionárias de água e esgoto, no plural, CEDAI e mesmo as privatizadas, possam diminuir com uma cobrança efetiva do governo, no próximo quinquênio, as suas perdas físicas e financeiras que são superiores a 30%, isto é, mais de 30% da água tratada nesse Estado é jogada fora, nos ralos. Concedo a parte ao deputado doutor Sadi Noel. É só para justificar a ausência da nobre deputada Zaidan, que está em compromissos particulares fora da casa. Muito obrigado, deputado. Deputado Paulo Ramos. Deputado Luiz Paulo, acompanhei, tive alguma participação total da CPI que investigou a crise hídrica. Com vossa excelência, deputado Julianelli, que teve também uma atuação das mais relevantes, porque, além de ser de campos, depois vai para Resende, quer dizer, percorreu de norte a sul. De montante a Jusante. Então, tem conhecimento. Mas, isso aí que vossa excelência vai abordar, também, o despejo de dejetos industriais, residenciais, no Paraíba do Sul. Quer dizer, paralelamente ao reflorestamento, que é uma exigência, dizer que a CEDAI tem mudários, que é preciso incentivar o reflorestamento. é preciso também cuidar para que não haja um continuado despejo dos resíduos orgânicos ou inorgânicos no Rio Paraíba do Sul e dizer que estamos preocupados, e vossa excelência também, porque se estamos falando em reflorestamento, não é possível que queiram construir barreiras, barragens, que vão inundar áreas imensas, acabando, praticamente, com aquilo que faz com que a natureza produza água. Temos que tomar cuidado, porque, por vezes, vamos lendo que há inclinações equivocadas para a construção de más barragens, onde, ao contrário, a recuperação está mais viável e menos custosa do que o reflorestamento às margens do Paraíba. Deputado Paulo Ramos, fazia aqui referência dos lançamentos de esgoto, como vossa excelência disse, no Rio Paraíba do Sul. E, quando falo dos esgotos, não estou falando só dos esgotos domésticos, mas também dos esgotos industriais, enfim, e de tudo aquilo de lixo que é carregado das encostas desmatadas das bacias hidrogáficas. Agora, estou falando das perdas das concessionárias no plural. Em um quinquênio, a gente tem que reduzir essas perdas para menos de 10%, porque esse é um crime que se está fazendo contra a sociedade, porque, no fundo, no fundo, essas perdas são perpassadas para o cálculo tarifário e está se pagando pela ineficiência e ineficácia das próprias concessionárias. e um preço muito caro. Mas queria, antes de entrar na terceira questão, atravessar a Bahia e ir para o sistema imunano laranjal. O sistema imunano laranjal abastece Niterói, São Gonçalo e Itaboraí e já está havendo o racionamento da água, porque lá não tem sistema de reservação. A coleta da água do rio Guapimuri no canal de Munana é no fio da água. Ou tem água na bacia hidrográfica ou não tem. Então, é necessário, deputado Paulo Ramos, além de se discutir se vai ter ou não barragem que se tenha um programa de reflorestamento de toda a bacia hidrográfica do rio Guapimirim com banqueteamentos, com formas de amortecimento do volume d'água para que a água infiltre e forme um lençol freático, este lençol freático sim que é importante para abastecer do rio, porque se você faz barragem e não cria as condições na bacia hidrográfica, a barragem vai barrar o quê? Porque barragem, como o nome já diz, é para segurar a água e não deixá-la passar, mas se a água não chegar, não tem como segurá-la e para ter água tem que recompor a bacia hidrográfica. Deputado Paulo Ramos. Estamos tomando conhecimento assustados de que em relação ao Guapiaçu, o projeto que estava na ordem de 256, 250 milhões já está sendo reavaliado para 350 milhões. É motivo de muita preocupação. Além do equívoco, ainda tem esse custo preocupante e vou usar uma expressão até suspeito. Senhora Presidente, só para concluir, eu diria e V. Exª a de concordar comigo, que não tem obra de engenharia que possa ser melhor sobre o ponto de vista hídrico do que deixar a natureza se recompor. Esta é maior de todas as obras porque é a obra perfeita, porque é a obra que veio com o nascer e a evolução dos tempos. Como V. Exª é evangélica, foi a obra de Deus. Então, o que a gente precisa fazer é dar uma chance à natureza para ela se recompor. Até porque o dia que a natureza se revoltar de fato, ela com três petelecos varre a gente da face da terra. Com três petelecos. E concluindo, senhora Presidente, a terceira questão. os governos gastam fortunas, deputado Eleomar Coelho, como outro dia via na minha televisão em casa, sentado, com a boca cheia de dente, como dizia o Raul Seixas, um volume de dinheiro imenso jogado fora com propaganda da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. mas não era pouca não, um monte seguidas com um cidadão que sai do carro do porto, vai na clínica da família, passeia pela cidade toda, no horário nobre, que eu estava vendo era o Jornal Nacional, no horário nobre. não se gasta quase nada para conscientizar a população para economizar a água, ao contrário, se vem a público e diz assim, não vai haver racionamento. Ora, tem que dizer a público e dizer o seguinte, a crise é séria, pode não ter racionamento neste momento, mas estamos a caminho de tê-lo. E se a gente não começar a economizar agora, o soldo, o saldo disso vai ser muito ruim. Desculpe, senhora presidente, o entusiasmo, mas era necessário me expandir um pouco do meu tempo. Muito obrigado, peço desculpa a vossa excelência. O próximo orador escrito é o nobre deputado Paulo Ramos. Vossa excelência dispõe de dez minutos no tempo regimental. Em primeiro lugar, presidente Tia Ju, deputada Tia Ju, pedir a sua benção, esperar que vossa excelência possa, como Tia Ju, me dar a sua benção para que eu possa fazer o meu pronunciamento. Mas no ano passado, senhora presidente, senhoras e senhores deputados, o Poder Executivo encaminhou esta casa uma mensagem tratando do auxílio e invalidez, especialmente para policiais militares. Policiais militares, policiais civis, bombeiros militares e inspetores penitenciários. E a proposta do governo alcançava apenas os paraplésicos, tetraplésicos ou amputados em ato de serviço. Através de uma emenda de minha autoria, houve a compreensão de que a iniciativa do governo só teria, só alcançaria o seu verdadeiro sentido se ela incorporasse também todos aqueles que estavam numa situação de invalidez em ato de serviço como era, como estava na mensagem, em decorrência do serviço ou pela simples condição de ser o servidor policial civil, militar, bombeiro ou inspetor penitenciário. porque nós temos diversas molestias incapacitantes e que decorrem da condição única e exclusiva do exercício daquela profissão. E aí, esta casa ficou sensibilizada e eu me lembro que o deputado Paulo Melo suspendeu a votação e no dia seguinte depois de consultar o governador quem estava em exercício era o governador Pesão, a emenda foi acolhida e foi aprovada. Houve até a publicação no diário oficial equivocada e houve a republicação asseverando não só a vontade do poder legislativo, mas acima de tudo a sensibilidade do governador em exercício à época. A lei foi sancionada a proposta transformada em lei logo depois veio a resistência lamentável para o cumprimento. Tenho ao longo desse período procurado saber o impacto financeiro do governo. Mas a lei já está em vigor há algum tempo. E ontem recebi no meu gabinete um grupo de policiais militares e bombeiros beneficiados pela lei e que reclamavam do não cumprimento e que estariam fazendo gestões junto ao governo para que fosse encaminhada a esta casa uma mensagem com restrições mas para que o governo pudesse cumprir. é duro constatar isso como algo que já está na lei pode agora ser suprimido para alcançar um universo menor. É duro demais é muito difícil e aí argumentei olha é possível que alguns que estejam fazendo parte dessa comissão percam o direito quando uma outra mensagem trouxer restrições mas é preciso dizer que a lei que está em vigor mesmo que venha a ser modificada não poderá suprimir o direito dos alcançados pela lei anterior e aí vai surgir um conflito jurídico que terá que ser dirimido mas na verdade eu venho a esta tribuna para fazer um apelo ao governador do estado para que ele não suplicie ainda mais profissionais da segurança pública que vivem esse drama estão incapazes não podem exercer qualquer outra atividade e ainda não recebem o benefício da lei e falo isto porque senhora presidente porque amanhã vamos instalar nesta casa a comissão parlamentar de inquérito para investigar a morte de policiais e simultaneamente as consequências para suas famílias hoje tomamos conhecimento pelos jornais que um policial militar de folga foi sequestrado torturado morto e cremado e cremado Rio de Janeiro já é a unidade da federação onde há o maior número de policiais militares assassinados certamente que este policial sequestrado torturado morto e cremado não estava de serviço como é que fica a situação então da sua família então senhora presidente eu venho a esta tribuna primeiro para dizer que amanhã às 14 horas estaremos instalando esta CPI para que os policiais compreendam os agentes da segurança pública não só os policiais militares que eles precisam se insurgir contra esse modelo de segurança pública que não só submete os profissionais da área a riscos mas como também esse modelo impulsiona os policiais civis e militares para excessos fazendo com que a polícia do Rio seja a que mais mata mas também a que mais morre e os policiais militares principalmente são levados a reprimir integrantes de comunidades de onde eles próprios provém demonstrando a situação alarmante o equívoco de uma polícia que se chama de pacificadora mas que patrocina esse tipo de consequência policiais que morrem policiais que matam e que ficam subjúdice e é preciso que a serenidade e esta CPI vai tentar ser esse instrumento a serenidade prevaleça para que o Estado deixe de transformar a política de segurança pública como se estivesse numa guerra que prevê a eliminação do inimigo e não o controle da criminalidade e aí as perdas são grandes nas comunidades menos favorecidas principalmente mas também nos quadros das instituições responsáveis pela segurança pública principalmente a polícia militar muito obrigado próximo orador escrito é o nobre deputado Vanderson Nogueira vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental hoje foi lançada a comissão especial de revisão de pedágios das vias estaduais infelizmente não pude estar presente dando a minha colaboração estava numa reunião da secretaria de assistência social mas quero dizer que sou entusiasta dessa iniciativa porque após a redução do pedágio da ponte Rio-Niterói ficou bastante claro que a maioria das concessionárias lucram mais do que deveriam ou seja as pessoas que já pagam IPVA DPVAT ainda pagam pedágio pagam mais do que o valor deveria ser por conta de contratos mal fechados por conta de circunstâncias às vezes ocultas e que nós precisamos sim ter a coragem de fazer a revisão de cada um desses pedágios como vocês sabem eu sou um homem do interior eu sou de interior e me preocupa muito duas questões relativas a pedágios uma da Via Lagos onde são valores na minha opinião abusivos que são cobrados pela concessionária que atua naquela área e tenho certeza que as representações da região dos lagos farão toda a força necessária para uma revisão mas claro sejamos aqui verdadeiros os contratos são muito bem amarrados e a nossa justiça deputado Eleomar é uma justiça bastante elitista e nesse sentido há toda uma dificuldade de vencer mas trazer esse debate à tona já me anima bastante dar uma demonstração de que a opinião pública de que nós como representantes da população devemos atuar e encarar de frente essas dificuldades na minha região em específico que é cortada toda pela RJ 116 RJ 116 que começa no município de Itaboraí passa por Cachoeiras de Macacu corta todo o município de Nova Friburgo passa por Bom Jardim passa por Cordeiro passa ainda por outros municípios Cantagalo e a gente percebe que na RJ 116 o contribuinte paga se atravessar toda a RJ quatro praças de pedágio e paga tanto na ida como na volta uma tarifa de 5 reais e 10 centavos ou seja se o sujeito tiver que ir até o município de Cordeiro ele pagará nada mais nada menos do que oito pedágios totalizando mais de 40 reais por uma via que é relativamente pequena pasmem os senhores a concessionária que administra RJ 116 conseguiu através da agência de transportes cobrar do estado do Rio de Janeiro uma quantia de mais de 55 milhões de reais por conta de obras que segundo a concessionária não seria ela quem deveria ter feito e sim o estado principalmente por conta do evento climático ocorrido em janeiro de 2011 ora o mínimo de questionamento o contrato foi muito mal feito porque afinal de contas se a concessionária só quer arrecadar e não quer arcar com possíveis problemas que ocorram de cunho natural realmente fica muito difícil deputado papinha vejam só a concessionária que arrecada numa viagem de uma pessoa de um carro que sai de Itaboraí até Cordeiro 40 reais está cobrando do governo do estado do Rio de Janeiro mais de 55 milhões de reais por ter feito obras que ela diz que deveriam ser realizadas pelo estado na via nas estradas que ela administra e que ela sozinha arrecada eu fico realmente muito preocupado porque me parece que existe uma republiqueta das concessionárias que mandam e desmandam e ainda confrontam o estado penalizando a população e penalizando o próprio estado que agora se vê numa situação muito complexa ter que pagar do nada mais de 55 milhões de reais olha o que ocorreu em 2011 realmente eu não vou dizer que tragédias naturais eu gosto de desnaturalizar tragédias aprendi isso no seminário realizado na Fiocruz nem toda tragédia natural é exatamente natural tem a ação do homem e claro toda tragédia natural é precedida antes é precedida de uma tragédia social agora o que ocorreu é que os prejuízos o estado paga a sua parte mas a concessionária que só lucra com a RJ 116 tem a obrigação também de dar a sua contrapartida e de fazer essa correta divisão então estou muito animado com essa comissão especial espero de coração que o deputado Zito que a preside possa conduzir bem os trabalhos e que se a gente não conseguir realmente fazer como ocorrido na ponte riniterói claramente foi a finalização de contrato e o estabelecimento de uma nova concessão mas que pelo menos possa colocar a pulga atrás da orelha e que possa evidenciar para a população que a forma como hoje ocorre não dá e que nos futuros contratos não podem ser estabelecidas as mesmas normas atuais senhora presidenta também quero aqui aproveitar para dizer o momento especial que o parlamento vive que é a discussão do orçamento talvez seja a pauta mais importante do ano porque o parlamento tem que dar sim os seus indicativos e tem que ser o conciliador a ponte entre os anseios da população e aquilo que o estado deve fazer aquilo que o estado deve realizar nós já tivemos a possibilidade de realizar uma audiência pública que tratamos de PPA e LOA em Nova Friburgo que foi um grande sucesso nessa segunda-feira nós realizamos uma no município de Petrópolis e na próxima sexta-feira por proposta do deputado Elionmar Coelho haverá mais uma reunião no interior no município de Paraty que o deputado poderá falar melhor do que eu essas três reuniões trazem um pouco das dificuldades dos municípios do interior e trazem para nós uma missão que é a missão de ajustar o PPA e aí como disse na reunião da Comissão de Orçamento e Finanças realizada no Rio de Janeiro na última terça-feira presidida pelos deputados Luiz Paulo e Edson Albertacci nessa reunião nós tivemos a possibilidade e fiz a apropriação de uma fala do superintendente de planejamento Fábio Siqueira que também é uma referência da secretária Cláudia Uchoa da CEPLAG no sentido de que ninguém está aqui para vender ilusão as dificuldades elas estão claras e o ano que vem 2016 será um ano provavelmente pior do que o de 2015 no que tange a matéria financeira isso nos lança muitos desafios desafios que devem ser encarados de frente com um peito forte mas também não podemos perder a capacidade de sonhar e a capacidade de sonhar está estabelecida exatamente no PPA no plano plurianual que é o projeto de governo que é o projeto para os próximos quatro anos e nesse PPA se 2016 será difícil se 2017 tende também ainda a ser um ano difícil por que não sonhar com ajustes que devem ser feitos nesses dois anos para um 2018 e um 2019 melhor um 2018 e um 2019 em que possamos pagar a fatura de tudo que está ocorrendo agora no sentido de devolver à população aquilo que ela merece porque é sempre a população que acaba no final das contas sendo penalizada com aumento de impostos que na minha visão já disse isso no parlamento nem sempre aumento de imposto significa aumento de arrecadação o tiro pode sair pela culatra pode ser também um aumento de evasão e um aumento também da inadimplência por isso todo cuidado é pouco nesse sentido mas que estamos aqui para colaborar colaborar para que o estado do Rio de Janeiro possa sair dessa crise e que nós possamos de fato honrar não só os compromissos com os servidores públicos preocupação maior especialmente da bancada do PSOL que inclusive apresenta uma lei que pelo que eu entendi e o deputado Eleomar estava lá presente pelo que eu entendi o estado é favorável a essa normativa da constituição do estado de que em caso de crise de dificuldade se priorize e se garanta o pagamento de servidores públicos e que depois se pense é claro em terceirizados em outras tarefas óbvio e concordo com o secretário Júlio Bueno deve se honrar todos os compromissos mas não podendo honrar todos os compromissos que a prioridade máxima sejam os servidores inclusive disse Júlio Bueno abre aspas essa prioridade já está sendo dada no momento em que o estado tem feito tudo para pagar aos servidores inclusive a primeira parcela do décimo terceiro eu sou um otimista por natureza presidenta eu sou daqueles que acredita que a gente pode com trabalho esforço e cortando na própria carne realmente virar essa crise e com criatividade com a crise crescer obviamente que é preciso sim ter o choque de realidade agora esse choque de realidade só se torna efetivamente possível a partir do momento que o governo do estado os governos municipais e o próprio governo federal façam o corte de privilégios e de enxuguem e diminuam a máquina pública obrigado senhora presidenta próximo orador escrito é o nobre deputado Tiago Pampulha vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental boa tarde presidente Tiaju boa tarde todos os deputados presentes gostaria de ter dado a minha vez ao deputado eu marco ele mas ele já voltou já sentou a cadeira já subia agora não tem problema é bom que ele escuta aqui nosso reclame de hoje queria iniciar presidente dizendo da importância do assunto que venho trazer a essa tribuna hoje que pertinentes a temas ambientais que a preocupação que nosso mandato tem desenvolvido aqui na casa mas antes de adentrar no assunto originário que eu queria trazer acho importante reverberar com o tema que trouxe o deputado Luiz Paulo sobre a crise hídrica no nosso estado ontem à noite e hoje pela manhã saiu nos jornais a preocupação do nosso secretário André Correia de estarmos no momento mais crítico da nossa crise hídrica e alertando mais uma vez apesar de ser mínima mas havendo a possibilidade de no verão a gente precisar fazer o racionamento aliás após o verão de precisar fazer o racionamento eu acho que essa casa tem feito um papel muito importante para contribuir para que nós possamos minimizar os efeitos da crise hídrica trazendo as ideias as sugestões e eu queria dizer que nós aqui através da comissão do meio ambiente vamos dar prosseguimento ao trabalho brilhante que foi desenvolvido através da CPI da crise hídrica sob relatoria do deputado Alisson Bertazzi que eu tive o prazer de poder participar também o próximo assunto presidente deputada Tia Ju é o assunto que hoje eu tive a alegria de poder externar aqui na casa representando até nosso presidente Jorge Pisciani onde nós recebemos aqui no salão nobre do prédio da Assembleia o lançamento da semana do lixo zero é uma essa semana do lixo zero é a primeira vez que acontece no estado do Rio de Janeiro e a primeira vez obviamente que nós recebemos para falar desse assunto aqui na casa um tema tão importante tão atual e para sempre nós vamos precisar discutir isso porque por mais que nós avancemos por mais que nós possamos imaginar que estamos galgando saldos positivos nunca vai ser um tema que nós podemos tratar como irrelevante ou minorizar os problemas e os efeitos e as consequências do descaso que nós podemos ter eu acho que é de suma importância essa casa amadurecer o entendimento da importância do tema do lixo e eu acho que nós estamos caminhando nesse sentido através da nossa comissão do meio ambiente mas sobretudo através do nosso trabalho na CPI do lixo que eu tenho o prazer de poder ser o relator ao lado do meu companheiro amigo deputado Sadio Noel na presidência ao longo desses meses de trabalho está aqui meu deputado também Juliano Nery que faz parte lá membro ativo da nossa comissão e ao longo desses meses de trabalho nós podemos constatar alguns percalços alguns desafios que nós temos que enfrentar para que a gente possa avançar e hoje isso foi debatido amplamente nessa inauguração da semana lixo zero mas num setor que nos traz ainda mais vontade de discutir porque aqui na CPI nós tratamos muito a coisa de forma macro a gente pensa nos grandes geradores nós pensamos de que forma as cidades podem estar engajadas nisso as prefeituras os lixões os grandes aterros sanitários os grandes empreendimentos falamos em carterização falamos em grandes aglomerados de cooperativa incentivar essas cooperativas e hoje nós tivemos a chance nessa pequena reunião de trazer a comunidade para dentro dessa casa de ouvir as lideranças comunitárias de ouvir as pessoas na ponta que querem com seu pouco poder econômico com seus imensos desafios de poder sustentar sua família de ter que trabalhar de ter que sustentar a sua casa mas mesmo assim destina boa parte do seu tempo para se dedicar a esse tema seja em ONGs seja através de associações através simplesmente de pessoas que se agregam para que possa pensar junto uma forma de contribuir para que a sustentabilidade seja um tema latente dentro das comunidades isso me despertou um ânimo a mais para seguir esse trabalho me deu ainda mais me deu ainda mais força e muito mais brilho para eu poder fazer o relatório da nossa CPI porque eu passei a ouvir um pouco o lado que eu ainda não tinha ouvido os desafios comunitários é muito fácil a gente falar do problema que o governador tem que enfrentar que o prefeito tem que fazer que nós enquanto casa legislativa temos que fazer uma força tarefa para empreender mas eu acho que cada um de nós enquanto cidadãos cada um de nós enquanto cidadãos desse mundo que precisa pensar que precisa deixar para nossas próximas gerações um mundo melhor um mundo mais limpo com menos lixo aí a gente passa a ver o x da questão e isso passa necessariamente pela educação pela conscientização e necessariamente também pela nossa entrada nas escolas nas universidades na conscientização desse cidadão em formação para que ele possa policiar sua família com o que ele aprende dentro da sala de aula com o seu professor com as atividades extracurriculares o que ele aprende dentro da escola ele levar para dentro de casa é esse cidadão esse pequeno cidadão que vai fazer com que no futuro nós tenhamos uma tecnologia mais avançada que nós tenhamos uma preocupação mais ampla para poder reduzir os danos que o lixo nos traz hoje nós temos que pensar isso de forma individualizada não olhar para o outro o que o outro está fazendo como eu vou punir o outro como eu vou fazer com que o outro polua menos mas o que eu posso fazer enquanto cidadão enquanto morador dessa cidade desse estado desse país para melhorar a questão do meio ambiente da ecologia e da limpeza do meu bairro da minha cidade da minha escola da minha rua o que eu estou fazendo no meu quintal será que eu segrego o lixo que eu recebo eu tenho esse estímulo a minha prefeitura me estimula a fazer isso isso é um tema muito importante que essa casa tem que prestar atenção a gente não pode deixar mais passar um ano nem um mês sequer se que a gente debata isso a exaustão e saia com alguma coisa efetiva para que a gente possa transformar nossa realidade a gente vê muitas pessoas se esgoelando no meio da rua falando e que muitos de nós muitos de nós é que eu me incluo nesse hall as vezes tratamos as pessoas como malucos aquele maluco lá falando aquele eco cidadão ali falando mal de besteira mas é aquele cidadão que a gente deveria estar dando ouvido é aquele cidadão que a gente deveria botar para sentar aqui para discutir as grandes causas e que pode contribuir muito para que a gente possa seguir avançando nesse tema tão importante então senhora presidente pensando nisso queria dar uma parte antes de eu seguir ao meu nobre colega de CPI deputado Juliano Obrigado deputado Tiago Pampoli eu não posso deixar de mostrar publicamente a minha solidariedade com as suas palavras quando vossa excelência trata de dois temas juntos que juntos representam uma grande questão ambiental que é a crise hídrica e o problema do lixo nas nossas cidades dois temas que estão com certeza entranhados e a solução de um passa obrigatoriamente pela solução de outro e a minha a minha solidariedade se deve basicamente a um fato que vossa excelência referiu a solução passa obrigatoriamente pela sociedade entendemos que os gestores os governantes precisam ouvir as necessidades da sociedade mas nós não vamos ter a solução definitiva se não tivermos o apoio de todos os cidadãos em prol da melhoria desses dois temas de crucial importância parabéns muito obrigado deputado julianelli e é impressionante a conexão dos temas se nós pararmos para imaginar um dos fatores da crise hídrica é a falta de floresta falta de arborização o reflorestamento que é tão falado e ao invés da gente potencializar o florestamento nós estamos poluindo nossos rios nós estamos jogando despejando chorume na Baía de Guanabara através de lixões clandestinos nós estávamos na CPI e discutimos discutindo encerrar um lixão clandestino mas como que a gente pode simplesmente falar de forma ilusória achando que está levando algum dado alguma estatística positiva para o Estado de que encerrou um lixão se nas imediações nas regiões contíguas daquele mesmo lixão nasce muitos outros e ainda de forma mais sub-humana tratando aqueles trabalhadores de forma mais sub-humanas de colocar aquela situação ali e o Estado está simplesmente com os olhos vendados na hora que você vai buscar as estatísticas ah não o lixão de Itaoca está fechado lá em São Gonçalo mentira mentira e nós não podemos vendar os olhos nós temos que botar uma luz em cima disso doa quem doer isso tem que vir à tona e tem que ser resolvido são vidas que nós estamos tratando aqui é a saúde das pessoas que nós estamos levando em consideração é o nosso meio ambiente é o que a gente vai deixar de legado dos nossos filhos dos nossos netos então a gente não pode brincar com isso e tratar isso como se fosse supérfluo ou de segundo plano é urgente é já é para agora e eu acho que caminhando nesse sentido nós temos algumas proposições que eu não gostaria nem de adiantar porque eu quero trazer isso até de forma inédita para os meus colegas aqui na Assembleia mas nós vamos apresentar no nosso relatório final eu digo nosso porque eu sou relator mas eu faço o relatório a quatro mãos sempre na companhia do deputado Julianelli da deputada Lucinha e do deputado Sadio Noel que tem sido abnegados e muito combativos ao nosso lado lá tratando com muita seriedade os temas que são pertinentes ao lixo e nós vamos fazer um relatório senhora presidente com muita proposição não vamos buscar punir as pessoas não vamos buscar culpados eu acho que isso é uma coisa que naturalmente inevitavelmente vai acontecer porque nós vemos que o escândalo e que envolve nesse setor é muito grande envolve muito dinheiro por via de consequência envolve muitos interesses que nós vamos sim derrubar se necessário for mas o nosso foco principal é propor principalmente o estímulo para que as prefeituras se sintam estimuladas a produzir nas suas municipalidades uma política de coleta seletiva mais séria para que ela possa cobrar dos seus grandes geradores mas também cobrar do seu munícipe mais simples uma conscientização melhor então eu acho que esse é o sentido que nós queremos dar para a nossa contribuição aqui na casa eu não vou mais me estender porque eu já ocupei mais do que meu tempo aqui mas eu acho que nós precisamos debater muito ainda isso e eu quero contar com apoio com ajuda e com a solidariedade dos 70 deputados dessa casa não só os membros da comissão do meio ambiente não só os membros da CPI do lixo mas os 70 deputados que tem compromisso com o povo com a saúde das pessoas e com o meio ambiente que nós vamos deixar para as nossas próximas gerações muito obrigado presidente obrigado nobre deputado pode contar com certeza com a minha parte nessa luta próximo orador escrito nobre deputado Eliomar Coelho vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental nobre deputado a Tia Ju que coordena os trabalhos desta sessão senhoras deputadas presentes senhores deputados presentes funcionários imprensa companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria aqueles que nos assistem através da TV da Leste aqueles que nos acompanham pelas redes sociais se falou de lixo se falou de crise hídrica ou seja tudo problemas que acontece na nossa cidade do Rio de Janeiro no nosso estado do Rio de Janeiro e é claro que esses problemas tem por detrás deles na sua construção a mão do ser humano quer dizer esse ser humano pedrador onde realmente tem uma ação voltada única e exclusivamente para a obtenção do lucro isso aí é a consequência exatamente da existência do capital e quando a gente fala nisto em relação a cidades está capitaneado exatamente pelo setor imobiliário não deputado Valder setor imobiliário é um trator a destruir aquilo que existe de bom nos dado pela natureza derruba árvores faz coisas do arco da velha no sentido de desviar rios desviar canais aterrar lagoas lâminas massas d'água ou seja é uma ação altamente predatória isto daí eles inclusive fazem a justificativa de que estão trabalhando no sentido do desenvolvimento desenvolvimento este que realmente não contempla de forma alguma as reais necessidades do povo de todos nós então é lamentável que isto aconteça na cidade do Rio de Janeiro hoje atualmente nós assistimos estamos vendo no dia a dia inúmeras intervenções urbanas acontecendo justificativa de que se prepara a cidade para acolher mega eventos o que significa turismo o que significa pessoas de fora bem aquinhoadas e com bastantes recursos para gastar ou seja um foco único e exclusivo voltado para a questão do mercado e as pessoas de certa forma ficam embevecidas porque de fato a cidade ela começa a sofrer transformações e as transformações é claro ressalta ressalta belezas que não só as belezas naturais que possui o Rio de Janeiro entretanto as pessoas não tem noção do custo dessas intervenções urbanas essas intervenções urbanas eu falo o tempo todo vai dar como resultado o alargamento da cidade partida Rio de Janeiro é isto que nós vamos ver o apartheid social de forma mais presente nas nossas vivências do dia a dia e é claro que isto daí é um mal tremendo ninguém quer saber de quantas remoções de quantas famílias foram tangidas de suas comunidades exatamente para passar exatamente uma linha que sequer teve planejamento mas lá onde vai ser construída exatamente uma via expressa então isto daí tudo em nome de um desenvolvimento todo mundo achando muito bonito mas sem ter noção dos custos sociais sem ter noção dos custos ambientais sem ter noção dos custos humanos em relação ao tratamento deste modelo dado para o refazimento a reconfiguração urbanística da cidade do Rio de Janeiro eram essas considerações que eu gostaria de fazer e muito obrigado próximo morador escrito é o nobre deputado julianelli vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental presidente deputado e deputado e deputados senhores deputados e deputados hoje na comissão de educação foi com muita preocupação que vi a apresentação da secretaria de educação do estado do Rio de Janeiro e da Faietec sobre a previsão de gastos com educação no estado do Rio de Janeiro para 2016 foi com grande preocupação que vi cortes de até 60% no investimento na educação e até 40% no custeio senhora presidente eu não vejo como uma atividade uma atividade que é garantida aos brasileiros pela constituição o acesso à educação pública de qualidade avançar com esse tipo de cultura orçamentária não vejo como não vejo como teremos o país que todos nós almejamos se a segunda unidade da federação em termos de orçamento propõe uma redução draconiana dramática nas verbas e no recurso para a educação ao mesmo tempo em que se coloca em torno de 7 milhões de previsão de gastos com a educação se prevê gastos de 11 milhões com a segurança pública aí vemos claramente a inversão de prioridades que se espera no estado democrático no estado que se preocupa com a qualidade de vida dos seus cidadãos muito falamos que a chance das camadas mais pobres da população alcançarem patamares sociais mais elevados está na educação muito falamos sobre isso mas quando propomos esses cortes nós estamos exatamente tirando o direito dessas pessoas tirando o direito dessas pessoas de alcançarem aquilo que almejam em termos de melhoria social e aí o estado tem que fazer exatamente o que está fazendo propor um absurdo de recursos para a segurança pública porque se nós não investirmos nas escolas nós vamos ter que fazer exatamente isso botar um carro de polícia em cada quarteirão botar um presídio em cada em cada bairro é isso que vai acontecer é isso que já está acontecendo ao mesmo tempo estamos diante de um processo acelerado de privatização de privatização da educação no estado do Rio de Janeiro através de terceirização através de transferência de uma responsabilidade que é do estado para a iniciativa privada e é isso senhores deputados Conte, Bittencourt e Valdeck também da comissão de educação inclusive o presidente é isso que me preocupa me preocupa não só essa política de estado mínimo me preocupa que uma área essencial da administração pública esteja progressivamente sendo transferida para a iniciativa privada como se isso fosse a solução como se isso resolvesse todos os problemas e nós vemos que não é nós vemos que os professores da escola particular muitas vezes são muito mal remunerados nós vemos que a terceirização implementada pelo governo do estado para cuidar da limpeza das escolas do sul fluminense desde o início do ano não está dando certo nós vemos que essas empresas não estão exercendo a função para qual foram contratadas aí vem a alegação que o estado não repassa o recurso que a empresa não repassa para o funcionário não me interessa interessa que a qualidade do serviço não está sendo cumprida e isso influi negativamente e diretamente na qualidade do ensino por incrível que possa aparecer a partir do momento que nós temos banheiros fétidos salas imundas nós temos obrigatoriamente perda de qualidade quando juntamos a isso funcionários desmotivados por salários que não são pagos nós vemos que o caos está na beira de acontecer e por último completando a minha fala o absurdo que é já falei isso anteriormente o reajuste zero proposto pelo governador do estado para os professores da rede estadual isso aí é uma situação inadmissível nós pensarmos que diante de uma inflação que aumenta cada dia os professores não terão o justo pelo menos o justo que é a reposição dessas perdas de inflação não estou falando senhora presidente nem em recuperação salarial eu estou falando em reposição de perda inflacionária que a constituição brasileira garante aos professores e a todo trabalhador então vejo como uma maneira a mais de torpediar torpediar a educação pública do estado do Rio de Janeiro me parece que já vem desde o governo Sérgio Cabral e continua nesse atual governo a intenção pura e simples de desfazer da educação pública desse estado como se isso fosse direito de uma pessoa que ocupe por quatro anos uma cadeira de governador destruir o legado de gerações anteriores e colocar o ensino do estado do Rio entre os melhores se não do melhor do Brasil e agora de uma maneira absurda está sendo relegado a pior das qualidades inadmissível esse ponto e é preciso que a sociedade fluminense discuta esse ponto apoie a luta dos professores porque exatamente essa luta é que vai permitir que o reconhecimento pelo seu trabalho seja feito pelas instâncias maiores da governança desse estado obrigado presidente próximo orador escrito é o nobre deputado Conte Bittencourt vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental senhora presidente da sessão dependiente final deputada Tia Ju senhoras e senhores deputados senhoras e senhores eu já me coloco à disposição do deputado doutor Julianelli junto com o deputado Valdeck seguramente para aprofundarmos esses debates são reflexões importantes a comissão de educação de muito tempo se posiciona contra as terceirizações na rede estadual de educação entendemos que entendemos que uma atividade de portaria uma atividade interna na escola seja ela de que natureza for todas tem um olhar pedagógico todas complementam o olhar do projeto pedagógico da escola então terceirizar talvez essas atividades num posto do DETRAN numa unidade de saúde talvez seja possível e até mais eficaz mas numa escola com certeza não será um debate que temos feito doutor Julianelli nessa casa há muitos anos estou reforçando o que falamos hoje na comissão de educação a nossa comissão fazemos parte ela é responsável por uma trincheira longa nessa luta de resistência representamos no ministério público representamos no tribunal de contas do estado representamos contra o secretário à época na justiça através de uma de uma ação civil pública e perdemos em todas as instâncias deputado Valdeck lamentavelmente no entendimento de todos os órgãos que recorremos que essas atividades não são atividades finalísticas do projeto de educação nós vamos continuar somando com vossa excelência aqui no nosso convencimento esperamos que um dia o governo do estado reveja essa política de terceirizações que tem razão vossa excelência mas senhoras e senhores deputados e aproveito aqui o deputado Valdeck em plenário porque conversamos sobre esse tema ontem e também o doutor Julianelli um dos médicos da nossa casa questão do momento que atravessa o hospital universitário Antônio Pedro seguramente não é diferente do momento dos demais hospitais universitários brasileiros mas vamos tratar do nosso Antônio Pedro é o nosso Antônio Pedro o único hospital de referência quartenária na alta complexidade vossa excelência sabe disso em toda a região que vai de Niterói até Rio das Ostras pegando ainda parte da Baixada Fluminense ou seja as chamadas cirurgias eletivas de alta complexidade de toda uma macro região como essa são todas dirigidas para o hospital universitário Antônio Pedro que há muitos anos vem cambaleando há muitos anos não é de hoje é bem verdade não vamos concentrar a crise apenas no ano de 2015 na questão dos hospitais quartenários mas eu diria que agora mais agravado eu ontem deputado Valdeck recebi a informação que os recursos que o Fundo Nacional de Saúde passaram para Antônio Pedro esse ano são os recursos do mesmo valor de 2012 exatamente o mesmo valor 28 milhões dos 43 milhões previstos é natural a responsabilidade daquele corpo diretivo a responsabilidade daqueles profissionais faz o que fecha uma das portas de entrada isso impacta o que doutor Julianelli informações que recebi hoje do Antônio Pedro impacta algo em torno de 4 mil cirurgias nesse ano 4 mil cirurgias por mais que sejam consideradas eletivas algumas delas o paciente não tem muito tempo de espera e se o Antônio Pedro fecha as suas portas porque não está de forma responsável por um lado porque não está recebendo no seu fluxo de transferência de recursos públicos ao mínimo compatível com as suas responsabilidades isso vai trazer consequências enormes para a população e também reflexos em outras unidades do sistema de saúde Niterói não deve ser diferente de Resende os sistemas municipais estão sobrecarregados há muito tempo deputado Valdeck nós sabemos disso Niterói no governo Rodrigo Neves nesse exercício vai comprometer algo em torno de 36% do orçamento próprio da cidade com saúde e se nós rodarmos o estado do Rio deputada Tia Ju a grande maioria das cidades hoje estão muito além dos mínimos que tem obrigação de investir muito além a maioria das cidades estão investindo mais do que o dobro é um debate antigo que fazemos nesta casa a transferência cada vez maior para os municípios de responsabilidades que em outra época eram dos estados da União Niterói não comporta deputado Valdeck não sei como pensa a vossa excelência nesse assunto não debatemos ainda o mesmo juntos mas Niterói não comporta obrigações além daquelas que se espera do município que é a saúde primária o atendimento básico é um ambulatorial com dignidade é o pré-natal é o parto é a pequena emergência com porta de entrada agora como é que a cidade suporta quatro hospitais na sua estrutura não suporta não suporta doutor Julianelli por mais que o estado e também tem que reconhecer por mais que o estado nos últimos dez anos tenha avançado em algumas unidades naquela região e vossa excelência sabe disso o hospital de Itaboraí o Cáfaro o hospital Alberto Torres no Colo Bandê a própria reestruturação do Azevedo Lima é verdade o estado avançou um pouco para tirar a sobrecarga da rede hospitalar de Niterói mas ainda não o suficiente o município ainda fica muito sobrecarregado a gente anda esse estado aí senhoras e senhores deputados os senhores são testemunhas é uma penca de cidade com um prédio chamado de hospital que é só uma casca não tem nada dentro que a cidade não suporta é só olhar Friburgo com o Raul Sertã é olhar Cabo Frio com o seu hospital as cidades estão sobrecarregadas porque estados e união foram se desonerando desse serviço eu pergunto a vossa excelência já lhe darei uma parte para onde vai para onde irá o doente que precisa de uma intervenção eletiva quartenária de alta complexidade que não será atendido no hospital Antônio Pedro vai para onde deputado Julianelli com prazer eu vou ser rápido é exatamente isso que eu ia falar com a vossa excelência dois pontos que essa dificuldade enfrentada pelo Antônio Pedro traz primeiro e mais importante alta complexidade Antônio Pedro representa a referência de alta complexidade para uma imensa região e o outro é a formação do estudante que tem o Antônio Pedro como hospital escola que obrigatoriamente também fica afetada a partir do momento que se diminui o número de cirurgias então só para ajudar a vossa excelência a respeito disso e chamando atenção para isso aí alta complexidade eu entendo que é um grande fator a ser afetado com essa diminuição de atendimento do Antônio Pedro não temos dúvidas deputado Julianelli é uma situação grave tende a se agravar mais ainda faço um apelo aqui aos deputados para que possamos acionar as nossas bancadas federais para esse olhar dos hospitais universitários nesse atendimento quartenário da alta complexidade pela porta da intervenção seletiva porque nós vamos criar um colapso se é que já não existe nessa área do atendimento da saúde pública e com certeza o maior responsável é o gargalo dos repassos do Fundo Nacional de saúde aí está o gargalo não pode o Antônio Pedro receber em 2015 o mesmo recurso no mesmo valor que recebeu há três anos atrás a conta não bate evidentemente que a conta não bate o Ministério da Saúde comunicou há pouco uma liberação de 1.8 milhões para o Antônio Pedro acompanhamos na imprensa mas só no papel o recurso não chega cadê o recurso? e o recurso é para repor o almoxerifado para poder dar continuidade aos atendimentos dos doentes que lá já estão deputado Valdeck por gentileza já com o tempo esgotado mas pedindo aí a compreensão da Presidente eu serei breve deputado Conte Bittencourt quero apenas me colocar solidário a essa reflexão que faz Vossa Excelência na sessão de hoje até estou aguardando inclusive em função da conversa que fizemos ontem um retorno do professor Tarciso Rivello para que nos proponha uma agenda para que possamos juntos ir até o hospital conversar sobre as questões atuais e delicadas que enfrentam o Antônio Pedro mas ainda porque como nós sabemos e disse aqui o doutor Julianelli é um hospital que tem um papel muito importante na formação de quadros para a área da saúde então além de enfrentar uma demanda regional muito grande tem também uma especificidade que lhe é própria que é ser um hospital escola um hospital de formação e é muito impressionante constatar como os municípios como disse Vossa Excelência investem cada vez mais em saúde percentuais muito acima dos 15% fixados como mínimo e mesmo assim em muitos lugares a população não sente a resposta não sente a qualidade do serviço não sente a disponibilidade de medicamentos das unidades de saúde Niterói por exemplo quero aqui registrar Vossa Excelência já o fez rapidamente registrar um esforço importante feito pelo prefeito Rodrigo Neves numa cidade que tem cinco hospitais na verdade o Getulim o Orencio de Freitas Jurujuba o Carlos Tortelli e o Mário Monteiro e o Mário Monteiro Mário Monteiro está sendo todo reformado enquanto isso a prefeitura arrendou aquele hospital da Mil em Piratiniga para que não houvesse solução de continuidade no atendimento à população Carlos Tortelli sofrendo reformas o Getulim sendo completamente recuperado então investimentos de grande proporção para os municípios ou seja o que Vossa Excelência aponta como problemática que eu concordo inteiramente é há algum tempo já uma transferência que parece não acabar mais de responsabilidade para os municípios sem a devida sem o devido lastro orçamentário e financeiro e Niterói por exemplo para concluir presidente Ajo o Orencio de Freitas é um grande exemplo era um hospital federal que caiu no colo do município e o município tem cada vez mais dificuldades de administrar aquela importante unidade na Zona Norte portanto parabéns a Vossa Excelência pelo pronunciamento eu estou aguardando um retorno do professor Tarcísio Rivello para uma audiência uma conversa uma reunião que faríamos junto com o diretor do senhor Antônio Pedro obrigado deputado Valdeck eu tenho uma já terminou deputado Chajú eu tenho uma uma posição muito definida sobre o Orencio de Freitas deputado Valdeck deputado Julianelli desmunicipalização ou seja esse projeto de municipalizações e só ocupando mais um minuto se os deputados me permitem deputado Julianelli esse projeto de municipalizações que Niterói foi pioneira com o programa Araribóia do projeto SUS Niterói foi pioneira o Gilson o ex-secretário Gilson que foi o primeiro presidente do projeto Araribóia foi o responsável respondendo pela união a época estamos falando aí de anos 80 anos 80 pelas municipalizações dessas unidades hospitalares de Niterói mas foi muito bom no início deputado Valdeck tínhamos ali uma unidade federal com um quadro de médicos e de servidores federal mas que com o tempo foram se aposentando ou pedindo transferências ou se exonerando do serviço público e o município teve que substituí-los gradativamente o Orencio de Freitas que o deputado Julianelli sabe que foi um hospital referência gastro em todo o estado do Rio de Janeiro no antigo estado do Rio de Janeiro em todo o estado do Rio de Janeiro Niterói não tem condições de suportar um hospital desse eu se fosse prefeito Rodrigo Neves tinha falado isso a prefeito Jorge Roberto da Silveira e para o prefeito Godofredo já teria devolvido para a União o hospital Orencio de Freitas que a cidade não comporta o custo operacional daquele hospital sem uma ajuda efetiva da União e do estado mas acho que é um tema que vale abordarmos eu acho que é missão dessa casa abrir esse diálogo acho que podemos dar uma ajuda a esse debate buscando reunir pela comissão de saúde aqui o Antônio Pedro os responsáveis pelo sistema do estado pelo município de Niterói e os demais municípios para a gente possa aqui fazer um debate sistematizando um pensamento para o atendimento de saúde pública na nossa região qualquer modo vale aqui o apoio Antônio Pedro vale o apoio a direção do Antônio Pedro a Universidade Federal Fluminense pelo belíssimo papel que cumpre apesar de todas as dificuldades com aquela unidade na nossa região muito obrigado presidente obrigado novo deputado próximo orador escrito o deputado Marcelo Simão não se encontrando presente próximo orador escrito deputado Valdeque Carneiro vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental senhora presidenta deputada Tia Ju que coordena os trabalhos neste expediente final senhoras deputadas senhores deputados cidadãos ainda presentes nas galerias que nos assistem pela TV Alerj pelas redes sociais imprensa trabalhadoras e trabalhadores desta casa deputada Tia Ju eu queria em primeiro lugar antes de entrar no assunto que preparei fazer uma breve menção a dificuldade que tive na manhã de hoje de participar simultaneamente de duas importantes audiências públicas não é a já tradicional audiência da quarta-feira há vários anos aqui nesta casa da comissão de educação tratando hoje especificamente das questões relativas ao orçamento 2016 no tocante a educação básica e ao mesmo tempo na nossa comissão presidida por vossa excelência daí da criança do adolescente do idoso em que se tratou da problemática situação referente a eleição para os conselhos tutelares no município do Rio de Janeiro mas também em municípios outros que também tiveram as suas eleições vergonhosamente canceladas suspensas anuladas enfim e sobre esse segundo tema primeiro cumprimentar vossa excelência pela condução da audiência eu não participei participei apenas de parte da audiência uma parte pequena mas percebi que havia uma certa agitação uma certa efervescência nos debates e vossa excelência conduziu nos momentos em que eu participei com muita tranquilidade mas de fato havia razão para a efervescência porque com a anulação do último pleito é preciso que se tomem todos os cuidados minuciosamente tomados enfim para que a gente não tenha outro problema na eleição marcada para o dia 6 de dezembro não é isso? inclusive eu percebi nos momentos em que participei da audiência já perto de uma hora da tarde que os presentes tinham ainda muitas dúvidas deputado Conte Pittencourt muitas dúvidas sobre os critérios que vão presidir o processo eleitoral isso é rudimentar é preciso que haja um edital aprovado pela instância competente salvo engano que é o CMDCA esse edital tem que ter publicidade com boa antecedência em relação ao pleito então eu percebi a necessidade vossa excelência prontamente se manifestou nessa direção que haja uma nova audiência para que a comissão da criança adolescente do idoso da ALERJ possa fazer uma espécie de checagem uma auditagem por assim dizer neste edital porque é a partir daí que tudo decorre eu não gostei do que eu ouvi por exemplo de um representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social que me falou olha mas a gente tem um edital e depois nós vamos fazendo regulamentações pontuais isso dá confusão tem que ter um único instrumento que reúna o conjunto de critérios que vão presidir o processo de escolha de conselheiros e conselheiras do contrário vai ficar uma pulverização de normativas isso certamente vai gerar confusão eu quero aqui dizer que se trata da eleição de cidadão cidadãs que terão a missão de zelar pelos direitos da infância e da adolescência nesse município e nesse estado portanto queria cumprimentar a vossa excelência pela condução e dizer que é muito importante essa próxima audiência ouço com atenção o deputado Conte Bittencourt deputado Valdeque eu queria apenas fazer uma sugestão a vossa excelência e a deputada Tia Ju esse tema é um tema importante muito comentava com o deputado doutor Julianelli eu de muito me preocupo com esse modelo de escolha que se dá para conselheiros tutelares eu também eu acho que é um bom tema eu não sou da comissão mas estou aqui provocando a querida presidente deputado Tia Ju com vossa excelência que tem essa sensibilidade eu acho que é um bom tema para a comissão abrir o debate excelente chamando outras instâncias públicas nós temos deputado Tia Ju e deputado Valdeque que encontraram um outro modelo para essa eleição de conselheiros tutelares porque a minha percepção não participo não participo mesmo mas a minha percepção que viraram eleições convencionais convencionais com influências partidárias de grupos políticos desfocando completamente o que pensou o ECA e o que se espera nesse conjunto de ações de proteção a criança ao adolescente ou seja a política de juventude então seria um bom tema eu faço aqui a provocação a vossa excelência e a presidente para abrir de forma mais efetiva esse debate essa reflexão e quem sabe a Assembleia poder dar uma boa contribuição até o legislador federal com relação a esse modelo o que tenho visto deputado Valdeque não me agrada claro temos exceções vamos respeitar pessoas preparadas mas o que eu tenho visto na rua no momento de escolha de conselheiros tutelares está parecendo uma eleição convencional muito obrigado obrigado deputado Conte Pittencourt tenho a mesma sensibilidade que vossa excelência em relação a esse processo de minha parte acolho de forma plena esta provocação eu acho que no mínimo esse processo precisa ser fortemente repensado se não completamente repensado porque muitas vezes o que me parece em muitos lugares não quero que citar municípios específicos parece até que a eleição para conselheiro tutelar é uma espécie de prévia de preparação de eleição de vereador o que desfoca como disse vossa excelência uso o mesmo verbo desfoca totalmente o sentido do que imaginou o legislador federal o sentido que se espera de um processo em que o conselho tutelar tenha representatividade na luta na causa em torno do tema do direito da criança e da adolescente portanto acho que é uma provocação necessária vai da ordem do dia e aí a gente podemos quem sabe um dia fazemos até uma reunião conjunta das comissões enfim aprofundar a matéria e a Assembleia pode não pode legislar para isso na esfera federal mas pode oferecer uma substancial contribuição ao Congresso Nacional nesse sentido mas deputado eu queria ainda usar o tempo que me resta para tratar das questões relacionadas na linha do que falou o deputado doutor Julianelli que é um membro muito ativo muito participativo da nossa comissão de educação sobre a audiência que tivemos hoje eu também colhi várias preocupações e não vou entrar aqui em muitos detalhes eu queria abordar três grandes questões deputado Tio Carlos que é um outro membro muito ativo e hoje estava numa trincheira com a deputada Tia Ju na comissão da infância e do adolescente e portanto não esteve conosco excepcionalmente em primeiro lugar de novo bato na tecla já batido aqui pelos dois deputados que me antecederam das terceirizações cantadas em prosa e verso no passado como uma espécie de solução mágica para resolver problemas de pessoal nas escolas para limpeza para portaria para fornecimento de alimentação aos estudantes aos educandos e isso seria símbolo de eficiência seria símbolo de economicidade seria símbolo enfim da melhoria na qualidade de funcionamento da escola pois bem o que vemos é o contrário o que vemos é o contrário é exatamente o oposto há interrupções constantes nesses serviços prestados por empresas terceirizadas e é bom lembrar em boa parte em função também da ausência de pagamentos de repassos feitos pelo estado então é mais ou menos assim o estado não opera mais diretamente o serviço porque entendeu que era melhor fazê-lo através de uma terceira pessoa jurídica naturalmente ele contrata essa terceira pessoa mediante processo licitatório essa empresa entra no circuito começa a funcionar o estado não repassa o dinheiro correspondente a prestação de serviços e a empresa dependendo do posto da empresa não tem capital de giro para ir se sustentando sem os repassos do governo do estado e aí gera a situação que acontece toda hora não apenas na educação básica hoje a audiência foi sobre educação básica mas deputado tio Carlos a UERJ enfrenta esse mesmo problema em relação a alguns serviços terceirizados e aí não adianta com toda atenção e com toda presteza o representante da secretaria de educação tentar explicar na seguinte linha mas a gente tem que entender que algumas empresas em função do seu porte não podem arcar com essa despeda enfim mas olha o estado não pode contar com isso a priori assim até mencionou na audiência o deputado Paulo Ramos o estado não pode contar com isso a priori o serviço tem que ser prestado tem trabalhadores que não estão recebendo seus salários no sul fluminense é um caso crônico eu tive informações recentes corroborando as do deputado doutor Julianelli que também em Barra Mansa a situação é mesma então e além disso a comunidade escolar padece da ausência de serviços que são indispensáveis ao bom funcionamento da escola brevemente o segundo ponto em resumo que eu quero além das terceirizações eu quero abordar o segundo ponto relativo relativo a avaliação não é avaliação o estado pratica mecanismos de avaliação externa a escola para aferir para dimensionar o rendimento dos seus alunos eu não acho um mal em si eu não acho um mal em si que a gente possa ter avaliações feitas pela secretaria de educação pelo gestor do sistema de ensino eu acho que é até sua responsabilidade desenvolver mecanismos de avaliação que possam ter uma permitir uma noção uma certa dimensão da qualidade da escola entretanto a minha contrariedade é sobre o atrelamento desses mecanismos de avaliação com o pagamento de bônus com o pagamento de prêmios com o pagamento de gratificações aos profissionais da educação os profissionais tem que ter carreira organizada valorizada e respeitada avaliação avaliação não existe processo de avaliação e educação não existe para distribuir prêmios existe para que o sistema possa se conhecer melhor avaliação é processo de conhecimento você avalia um sistema educacional você avalia uma escola você avalia um projeto e a partir da avaliação você reúne mais informações para intervir e aprimorar aquele sistema e não para distribuir bônus portanto eu queria aqui também me contrapor a essa ideia de que a avaliação existe principalmente para bonificar escolas e profissionais não a avaliação tem que ser feita de maneira dialógica com as escolas e seus profissionais ajudando a construir a metodologia de avaliação para que o sistema se conheça melhor e em se conhecendo melhor possa potencializar o que vai bem e possa corrigir rotas e rumos em relação àquilo que vai mal deputado doutor Julianelli só complementando uma fala na comissão do deputado Paulo Ramos que quando o estado contrata e não paga muitas vezes inicia aí uma é aí uma das causas do superfaturamento as empresas sabendo que não vão receber no tempo já botam o serviço com preço muito mais alto pois é então é deletéria também por esse lado concluindo deputado já estourou o meu tempo apenas o último ponto e depois eu falo amanhã com mais devagar sobre ele mas eu tenho dúvidas ou melhor tenho sérios questionamentos deputado tio Carlos se o estado que tem uma rede com 1290 escolas desenvolve um programa tido tido como de excelência e aqui não faço pouco caso dos esforços que são feitos em relação a esse programa para atender a 100 escolas escolas que seriam espaços de excelência seriam escolas diferenciadas eu me pergunto se não seria melhor que toda a rede fosse razoável fosse regular e pouco a pouco fosse melhorando de que vale para o estado do Rio de Janeiro ter 90 100 escolas funcionando bem ou muito bem e o conjunto da rede as outras mil e poucas quase abandonadas a própria sorte portanto eu quero aqui repensar a lógica isso não depende do secretário de educação especificamente nem de sua equipe são as diretrizes gerais fixadas pelo governo do estado eu tenho dúvidas ou melhor eu discordo mais do que tenho dúvidas que é melhor tratar muito bem 100 e deixar as outras mil maltratadas é melhor que todas sejam pelo menos razoáveis funcionem com dignidade e progressivamente o sistema vai se qualificando e vai se aprimorando de maneira universal é o meu ponto de vista obrigado presidente próximo orador escrito o nobre deputado tio Carlos vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental obrigado senhora presidenta o que eu quero até deixar aberto para a senhora se a senhora quiser me apartear porque o que nós vamos falar quer dizer o que eu vou falar tem a ver exatamente com o que a senhora hoje presenciou e presidiu não pode apartear enfim mas de qualquer maneira eu vou de repente deixar a senhora está escrita depois pode ficar pode ficar à vontade tio Carlos já me sinto contemplado através da fala da vossa excelência na verdade presidente que preside essa sessão mas também preside a comissão do qual me honro muito em fazer parte a comissão do direito da criança adolescente e do idoso nós vamos tratar desse assunto que já foi falado aqui por deputados que me antecederam mas a questão estarrecedora vergonhosa que nós presenciamos hoje na audiência pública promovida pela comissão os candidatos a conselheiros tutelados do pleito que enfim foi cancelado na cidade do Rio de Janeiro nós recebemos hoje na audiência membros da defensoria pública que sempre está presente representantes da secretaria de desenvolvimento social do município do Rio de Janeiro representantes do conselho municipal do direito da criança adolescente e é claro muitos candidatos que postularam uma vaga de conselheiro tutelar para o próximo quadriênio e o que nós constatamos foi exatamente primeiro o desinteresse do ministério público que infelizmente não se fez presente a falta de compromisso com o TRE no estado do Rio de Janeiro com o pleito de conselheiros tutelares no estado inteiro porque na cidade do Rio de Janeiro e como na cidade de Conceição de Macabu foram cancelados as eleições mas parece que houve problema em quase todos os municípios do nosso estado tivemos aqui candidatos de volta redonda de Nova Iguaçu falando de escândalos que ora claro precisam ser apurados essas eleições não foram canceladas mas é uma névoa de ilegalidade muito forte em relação ao pleito então eu quero aqui dizer deputado Valdeck que um pleito nas dimensões que é da cidade do Rio de Janeiro cidade do Rio de Janeiro tida como a cidade quer dizer a segunda mais importante da federação por que que o conselho desculpa por que que o TRE não se faz presente nessa eleição deputada Tia Ju por que que o Tribunal Regional Eleitoral não esteve presente apesar de ser convocado pela Comissão do Direito da Criança e do Adolescente para dizer por exemplo por que que o TRE só respondeu em setembro que não iria participar das eleições de 6 de outubro fazendo com que a Secretaria de Desenvolvimento Social tivesse que lançar a mão de um expediente de uma enfim falta de tempo para fazer um processo licitatório e aí contratou sem licitação duas empresas deputado Valdeck num custo de um milhão e trezentos mil para a cidade do Rio de Janeiro então não falta dinheiro o TRE segundo informações deputada Tia Ju já lhe dou a parte do representante que aqui hoje representando o secretário Adilson Pires secretário de Desenvolvimento Social do município do Rio de Janeiro senhor Ribamar disse que apesar de desde dezembro do ano passado solicitado através de ofício a participação do TRE o TRE demorou quase um ano para responder no dia 2 de setembro que não poderia participar do pleito então Tia Ju a senhora como eu nós ficamos estarrecidos por exemplo o Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente responsável por organizar o pleito com muitas dúvidas ainda dúvidas tão gritantes que precisavam ser respondidas pelo TRE e hoje deputada Tia Ju a senhora viu a senhora Nazaré está à frente da organização desse pleito tendo dúvidas até hoje foi marcado deputado Valdeck deputado Tia Ju o novo pleito para o dia 6 de dezembro nesse modo que aí está vamos ter mais desorganização e é isso que me deixa preocupado pois não Tia Ju obrigado nobre deputado tio Carlos de fato a convocação desse chamamento para essa audiência pública foi exatamente por nos preocuparmos com essa questão de que modelo seria feita a próxima eleição porque se for feito tal como foi feito anterior teremos os mesmos ou piores problemas ainda que tivemos agora vergonhoso para a gente como bem colocou vossa excelência eu recebi um comunicado a secretaria o secretário da comissão recebeu o e-mail informando a falta da presença do representante do TRE só as 13 horas e alguns minutos que eu não me recordo aqui agora quando nós já tínhamos encerrado a audiência pública então assim o TRE foi notificado foi oficiado com relação a participação da eleição no município mas só respondeu quase um ano depois como bem foi colocado eu não sabia vossa excelência não tinha conhecimento muito menos os conselheiros e muito me preocupa a insegurança da comissão especial que foi preparada para a organização da eleição eles estão inseguros cheios de dúvidas cheios de incertezas deputado Rodeck sem respostas e outra coisa preocupante é que eles não tem expertise e deixaram bem claro isso por diversas vezes que não tem expertise para tal função então é necessário que o TRE nós até deixamos encaminhado eu vossa excelência deputada Daniela estaremos assim que ele que o TRE e nos informar quando poderemos estar lá porque nós precisamos de respostas para dar para as pessoas que fizeram as perguntas e também a presença deles na próxima audiência que será no começo de novembro só estamos verificando a possibilidade de dias e horários nas salas de comissão ou até mesmo auditório para que a gente possa realizar essa audiência dando respostas e explicações claras e espíritas inclusive com relação ao edital que não pode ficar sendo desculpa aqui a expressão feito gambiarras nele depois do edital estar pronto e sendo feito gambiarras e ficar todo mundo perdido como ficou nessa eleição então deputado Tio Carlos muito me preocupo o deputado Conte aqui fez a provocação mas tanto eu como vossa excelência a gente já vem discutindo com relação a essa questão da eleição do Conselho Tutelar eu também me preocupo muito pelos modos que ela vem sendo realizada e nós colocamos e encaminhamos que essa será uma de muitas audiências públicas que teremos para tratar do tema Conselho Tutelar porque não só as eleições como tantas outras questões que envolvem o Conselho Tutelar precisa haver um debate nessa casa para que os problemas sejam de fato solucionados obrigado nobre deputado Tio Carlos então Tia Ju vamos provocar também o governador senhor governador por que que a polícia militar que pode por exemplo estar atuando de forma objetiva nas praias mas por que que se quer a presença da polícia militar nas sessões eleitorais para coibir deputado Valdeck para coibir ilícitos por exemplo transporte de eleitores foi citado foi citado que alguns lançam mão de contratação de ônibus isso tudo é ilícito e esse pleito não pode estar por si nós não podemos deixar isso passar a guarda municipal do Rio de Janeiro também foi convocada participou timidamente do pleito não é possível e a gente fica aqui não posso não te ajudo nem deputados que me escutam nós não podemos passar a impressão para esses que estão pleiteando serem conselheiros tutelares olha que são quase 600 que estão concorrendo ao pleito na capital na cidade do Rio de Janeiro eles estão indignados porque tem visto ali apesar de todos os esforços eles não conseguiram ter respostas para suas dúvidas e eu quero então fazer um apelo nesse aspecto queria chamar a atenção dos companheiros deputados eu vejo aqui o deputado que trabalha especificamente é um voto distrital deputado Jânio Mendes em Cabo Frio eu até fiz uma provocação perguntando como é que foi o pleito o pleito de lá não foi anulado mas também tem um conhecimento que tiveram as dificuldades e nós não podemos passar por cima dessa situação nós precisamos pelo menos te ajudo na cidade do Rio de Janeiro aonde nós temos a expectativa nós temos 4 milhões de eleitores todos estão aptos para votar para conselheiro tutelar nós precisamos por exemplo que o governador que o prefeito Eduardo Paes entre nessa briga muitas vezes nós estamos vendo propagandas de uma série de assuntos porque não vincular na imprensa televisiva ou então na escrita a possibilidade de divulgar essa eleição o cidadão é o voto facultativo é o voto distrital é uma eleição com uma especificidade diferente até dos nossos pleitos então é importante que essa audiência pública vai ser marcada no início de novembro que a gente tenha um mês para a gente dar respostas a esses candidatos eu quero dizer de forma muito objetiva para concluir senhora presidente que a nossa comissão não pode de jeito nenhum deixar de convocar o TRE e o TRE tem que estar aqui e dizer olha deputados nós não vamos participar porque no último pleito nós não recebemos teve alguma situação que faz com que eles não queiram participar porque no Rio Grande do Sul as eleições aconteceram teve o TRE no Ceará teve o TRE em Alagoas teve o TRE porque que esses estados será que o TRE desses estados são mais comprometidos que o TRE do nosso estado então aqui eu lanço uma dúvida lanço uma pergunta e esse questionamento Tia Ju nós não podemos ficar sem respostas por isso encerro a minha fala pedindo a atenção especial especificamente da Secretaria de Desenvolvimento Social da cidade do Rio de Janeiro que possa de forma clara dar até o dia 30 segundo hoje o compromisso todos os esclarecimentos para que esses candidatos tenham um mês pela frente para poderem divulgar as suas campanhas divulgar exatamente que são candidatos e que possam realmente ir para o pleito certos que é um pleito coberto de lisura não podemos ter interrogações sobre a legitimidade dessa escolha democrática e nós não podemos deixar de jeito nenhum de estar cobrando aí sim do poder público as suas responsabilidades obrigado Próximo orador escrito é o nobre deputado Luiz Martins não se encontrando presente próximo orador escrito Jair Bittencourt não se encontrando presente próximo orador escrito o nobre deputado Jânio Mendes Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental senhora presidenta deputada Tia Ju senhoras e senhores deputados deputado Tio Carlos quero dizer que na região dos lagos na cidade de Arraial do Cabo nós tivemos a anulação da eleição do conselho tutelar e na cidade de Cabo Furi alguns procedimentos foram encaminhados ao ministério público e nós estamos aguardando definições a respeito da homologação do processo eleitoral para o conselho tutelar como disse aqui em minha intervenção em sua fala última nós tivemos eu participei votando uma eleição com tranquilidade e participo com Vossa Excelência da crítica à ausência do Tribunal Regional Eleitoral no processo da eleição do conselho tutelar que permitiria o maior número de pontos de votação esse foi um dos grandes desafios na região por exemplo Arraial do Cabo nós não tivemos urna no distrito de Monte Alto Figueira o que acabou privilegiando os candidatos da região central da cidade em Cabo Frio foi foram dois pontos na região central um ponto no polo Tamoios isso gera gerou dificuldade a participação da comunidade no processo eleitoral então eu não tenho dúvida nenhuma Vossa Excelência está repleto de razão participaremos da audiência pública é preciso que haja o comprometimento com o real cumprimento do estatuto da criança e do adolescente e que o conselho tutelar seja legitimado pela participação efetiva da população apartadas interferências político-eleitorais e com a legitimidade da participação popular ele possa estar exercendo a sua função a sociedade hoje precisa de um conselho tutelar fortalecido e ele se fortalece a partir da sua legitimidade eleitoral quero participar com Vossa Excelência nesse processo senhora presidente motivou-me ocupar a tribuna nesta tarde para relatar um pouco daquilo que está acontecendo hoje na minha cidade a cidade de Cabo Frio há pouco o deputado Papinha me abordava e com perplexidade relatava o que assistira hoje na cidade de Cabo Frio ele que foi a um compromisso na cidade cidade centro da cidade paralisado em razão de uma grande manifestação de professores pais e alunos da rede municipal de ensino em defesa de bandeiras como a manutenção do ensino médio na rede pública municipal a defesa do pagamento de servidores contratados da prefeitura que ainda hoje não receberam o pagamento do mês vencido hoje estamos no dia 20 e os servidores ainda não receberam o pagamento do mês vencido retrato de uma situação crítica em razão dos desmandos e desse controle administrativo a que a cidade está cometida nos últimos anos nós estamos vivendo um momento de crise é verdade de uma grave crise econômica que se abate o país e que atinge de um modo especial e particular o estado do Rio de Janeiro e os municípios produtores de petróleo é verdade mas não justifica o caos instalado nenhum outro município nesse estado está sofrendo com a crise como sofre hoje o município de Cabo Frio fruto da incompetência da falta de capacidade de gerir do desmando e desvio de dinheiro público que está sangrando os cofres do município ao longo destes dois anos e dez meses de governo digo de desgoverno a cidade de Cabo Frio no ano de 2013 arrecadou algo em torno de 820 milhões de reais em 2014 arrecadou 930 milhões de reais numa arrecadação crescente ainda no ano de 2013 e 2014 recorreu ao Banco do Brasil e antecipou 111 milhões de reais em duas parcelas de 80 e de 31 milhões de reais antecipando a cota de participação especial até dezembro de 2016 com isso a cidade em dois anos arrecadou dois bilhões de reais antes que qualquer município brasileiro experimentasse a crise ainda no ano de 2014 registrava-se em Cabo Frio o não pagamento dos salários de alguns servidores e o não pagamento de fornecedores e prestadores de serviços virou janeiro de 2015 a crise se abateu sobre a economia brasileira atingido os municípios brasileiros e afundou de vez por todas o município de Cabo Frio hoje dez meses do ano de 2015 a cidade já arrecadou algo em torno de 600 milhões de reais fecharemos o exercício com 700 milhões de reais arrecadado para uma cidade de 200 mil habitantes se olharmos a realidade de Brasil e do Rio de Janeiro veremos que continuamos sendo a cidade com melhor renda per capita das melhores rendas per capita do país poucos municípios terão a saúde financeira que tem a cidade de Cabo Frio nada justifica o caos a que a cidade está mergulhada a não ser a incompetência a não ser a arrogância a não ser a prepotência a não ser a falta de amor a falta de compromisso com a cidade é triste para um parlamentar filho da cidade de Cabo Frio vir à tribuna e fazer esse registro mas o faço na necessidade de alertar as autoridades públicas desse estado para a necessidade de um olhar diferenciado para aquilo que está acontecendo em Cabo Frio para salvar a cidade é preciso que as instituições públicas e eu dizia isso hoje ao Ministério Público do Estado esteja atenta crie um mecanismo de controle ajude aquela comunidade a fiscalizar o dinheiro público escândalos atrás de escândalos denúncias sucessivas de desvio de dinheiro público e o que temos como resposta é o prefeito da cidade ir à Câmara Municipal agredir aqueles que questionam sua gestão cercear o direito do Parlamento de fazer aprovar um requerimento de informação impedir olhando no olho de cada vereador apenas com jogo de palavras que a Câmara exerça o seu papel fiscalizador hoje a comunidade está nas ruas por conta de uma recomendação do Ministério Público Estadual que a partir de informações escolhidas da Prefeitura orienta a estadualização de escolas de ensino médio como o Colégio do Barbosa de onde tenho muito orgulho de ter sido aluno que existe há mais de 30 anos a escola pública de excelência e qualidade no município porque o município não atende a necessidade básica com sua obrigação constitucional com o ensino fundamental O remédio não é fechar escola O remédio é formar cada vez mais cidadãos mais conscientes e preparados O remédio é estimular cada vez mais o estilo questionador dos colégios Rui Barbosa Elza Bernard e Marli Cap para que cidadãos ali preparados assumam com responsabilidade dos destinos da cidade para que não vejamos mais aquilo que estamos assistindo ao longo dos últimos 20 anos da cidade de Cabo Frio onde o dinheiro público some e não agrega valor à economia não agrega valor à vida da cidade Durante muito tempo Tia Ju ouve-se falar dos sheiks do petróleo que a cidade de Cabo Frio nada em dinheiro mas a verdade é que este dinheiro nada produziu de efetivo para a cidade não temos hoje um polo gerador de emprego as principais empresas saem da cidade vão inclusive para a cidade vizinha a cidade de São Pedro Aldeia outras grandes empresas fecharam as suas portas o investidor não acredita muitas cidades dão incentivo o prefeito da minha cidade cobra pedágio para quem quer investir na cidade é uma realidade triste quero aqui deixar para concluir o meu desagravo ao jovem blogueiro professor Alessandro Teixeira vítima de uma covarde agressão pelo prefeito em razão de uma deficiência adquirida por um acidente na infância foi pelo prefeito comparado ao defenestrado Nestor Severo Alessandro é um chefe de família um professor um profissional digno e um cidadão exemplar pois dedica suas horas de lazer com a família a fiscalizar voluntariamente as contas da prefeitura que a agressão por você sofrida Alessandro sirva de estímulo para que cada vez mais o cidadão cabofriense tome consciência da necessidade de acompanhar e fiscalizar o dinheiro público conte sempre com a gente conte com este parlamento para cobrar das instituições que cumpram o seu papel seja o Tribunal de Contas seja o Tribunal de Justiça seja o Ministério Público a fiscalizar aquilo que é feito com o dinheiro público na cidade de Cabo Frio que está esvaindo pelo ralo lá há uma empresa chamada Córrego de Ouro que está recebendo grande parte do dinheiro público para a locação de automóveis e máquinas o Córrego está desaguando num mar de lamas de corrupção e nós não podemos permitir que isso continue quero da minha voz neste parlamento me associar às vozes que foram às ruas na cidade de Cabo Frio para protestar contra o desmando e o desgoverno que tomou conta da nossa cidade por amor a Cabo Frio precisamos protegê-la de um governo nefasto destruidor que se abate sobre nossa cidade muito obrigado presidente não havendo mais oradores escritos antes de encerrar essa sessão a presidência anuncia sessão solene e extraordinária para entrega da medalha tiradentes ao coronel Ibe Silva Pereira protocolo 21 224 barra 2015 autoria do deputado Renato Cosolino requerimento 95 barra 2015 sessão ordinária do dia 22 de outubro de 2015 em tramitação ordinária em votação em segunda discussão redação do vencido assim emendada projeto de lei número 445A barra 2011 de autoria da deputada enfermeira Regiane em segunda discussão redação do vencido assim emendada projeto de lei número 408A barra 2015 de autoria do deputado Milton Rangel projeto de lei número 541A barra 2015 de autoria dos deputados Tiago Mohamed e Pedro Augusto em segunda discussão redação do vencido projeto de lei número 1493A barra 2012 de autoria do deputado Paulo Ramos em primeira discussão projeto de lei número 2000 barra 2013 de autoria do deputado Atila Nunes projeto de lei número 2249 barra 2013 de autoria do deputado Jânio Mendes projeto de lei número 2998 barra 2014 de autoria do deputado Zaqueu Teixeira projeto de lei número 286 barra 2015 de autoria da deputada Marta Rocha projeto de lei número 489 barra 2015 de autoria do deputado Bruno Daouari em discussão única em indicação legislativa número 94 barra 2015 de autoria do deputado Rafael do Gordo incluindo na ordem do dia de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em votação em primeira discussão projeto de lei número 360 barra 2015 de autoria da deputada Ana Paula Rechuan projeto de lei número 1707 barra 2012 de autoria dos deputados Paulo Ramos Samuel Malafaia Dionísio Lins Sessão Solene Extraordinária dia 22 do 10 de 2015 às 18 horas e 35 Sessão Solene para entrega de medalha Tiradentes ao senhor Hélio Castor e título benemérito do estado do Rio de Janeiro ao senhor Olney Botelho e a senhora Ana Cristina Cerqueira protocolo 2021 224 barra 2015 autor deputado Luiz Martins Martins requerimento 85 barra 2015 está encerrada essa sessão do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro Obrigado.